Oi gente e mandingueiros, hoje eu vou contar pra vocês como foi a minha primeira incorporação com cigana, mas é cigana do oriente né? Lá na minha casa, por ser uma casa onde a dona da casa é uma cigana, a gente lida lá como cigano como ancestral, ancestral cigano. Eu posso falar um pouco disso depois, em algum vídeo, se vocês quiserem. Mas antes de entrar pra Umbanda, eu não conhecia muitos guias. E depois é que eu fui conhecendo outros como marujo, baiano, boiadeiro, cigano. Cigana então eu não tinha ideia, porque eu sempre vi ciganos na linha de pombogira. E lá na minha casa, como eu falei, a gente trabalha separado, a gente trabalha pombogira cigana, pombogira cigana. E cigana, é cigano, cigano ancestral, cigano do oriente. Tá? Tem como? Muito obrigada. A energia de cigano do oriente e a festa, a caravana de cigano é totalmente diferente das nossas giras de Umbanda. Não tem atabaque quando toca pra cigano, não tem ponto. É tudo palma da mão, as comidas são aquelas comidas típicas de cigano mesmo. Então eu nunca tinha ido em uma gira de Umbanda sem atabaque, sem ponto. Então eu fiquei, meu Deus do céu, como que vai ser minha incorporação com cigano? Porque eu não faço ideia. Minha pequena fez uma vivência anterior a gira, algumas horas antes. Ela fez uma vivência dos quatro elementos. Depois ela fez uma meditação pra gente acessar o nosso ancestral cigano. Gente, foi uma experiência maravilhosa. E eu tenho certeza que foi o diferencial pra esse dia, pra essa incorporação. Consegui ver a minha criança cigana e consegui ver a minha cigana. Então eu fiquei assim, maravilhada. Quando o começo eu tava muito tenso, porque nunca tinha visto, não sabia o que ia acontecer. Eu não conhecia a energia, não sabia de nada. E começou a cantar aquelas músicas de lá, cicanas, árabes, né, espanhol. E eu, tá, e batendo palma, eu, ok, tudo muito diferente. Mas a cigana da casa virou. Fiquei conversando com ela, senti uma energia muito boa. Parece que o barracão, não é um barracão de Umbanda, é um acampamento cigano, parece. E aí veio a dona da casa e começou a querer chamar a minha cigana. Ela ficou segurando a minha mão. E eu não sentia nenhum tipo de energia. Eu não sei se meu psicológico tava um pouco bloqueado, porque não tinha tabaco, porque não tinha ponto. Porque foi uma rotina totalmente diferente da nossa gira. Então eu não consegui, eu não sentia energia, não tinha. E ela chamando. Mas teve uma hora que ela pegou um japa mala. E ela colocou no meu pescoço. E aí eu comecei a sentir a vibração. Gente, é uma coisa muito surreal, porque foi muito sutil. Foi como se ela botou o japa mala e alguma coisa encostasse em mim. E ficasse assim, mas bem leve, bem leve, bem leve. Eu não sabia que eu ia incorporar, eu achei que eu só ia vibrar. Até que com uma música, e quando eu tocou essa música, eu comecei a identificar como se eu conhecesse aquela letra. Como se eu já tivesse vivido alguma coisa com aquela música. Foi muito surreal. E quando eu comecei a me identificar com aquela música que eu tava cantando. Aí meu corpo, eu perdi o controle do meu corpo. E aí ela pegou a saia, começou a dançar, começou a girar, girar. E aí que eu me dei conta que eu estava incorporada. A energia mesmo, os sintomas, eu não senti quase nada. Eu só senti meu corpo assim, vibrando. E essa é uma memória afetiva da música. E aí ela começou a dançar, pegou a saia, começou a rodar, rodar com a saia, com a saia, não sei o que. E a dona da casa perguntou alguma coisa pra ela, mas eu não entendi nada. Numa língua, ou de um jeito de falar, que não dá pra entender nada. E aí ela falou que sim. Fez assim, positivo a cabeça. E eu fiquei, meu Deus, o que que ela falou que sim? Que eu já não sei o que que é. E ela falou que sim. E logo em seguida, apareceram com um pandeiro, eu acho, pra ela. Eu vi o pandeiro, e ela começou a tocar. Gente, eu era tão crua, que eu nem sabia que cigano tinha essa identificação com pandeiro. Eu fiquei na minha cabeça, será que isso é normal? Cigano usar pandeiro? E depois, quando eu voltei, a minha pequena falou, que explicou sobre o pandeiro. E eu fiquei feliz, porque eu falei, ah, então é normal. Então tá tudo certo. E eu gostei muito dessa incorporação. Foi uma das incorporações que pra mim foi muito sutil. Foi, eu tenho uma ligação muito forte com a minha cigana, uma ligação ancestral mesmo. Eu sinto que ela é um ancestral meu. A gente tem uma afinidade muito forte, muito mesmo. É diferente dos meus guias de umbando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.